Aplausos Vai agora para a posição de força Só para o pão invertido Tudo isto cumpre com exigências Do código de pontuação Muito bem, muito bem Muito bem também a chegada ao solo Sim, a recepção absolutamente controlada Vai agora para a parte final do seu exercício E tem uma queda absolutamente descontrolada Fica ali agarrado aos pés Esperamos que não se tenha magoado Eu diria magoou-se com toda a certeza Sim, magoar magoou Esperemos é que não se tenha lesionado de uma forma séria Este é um ginasta que apreciamos particularmente Um ginasta extraordinário no conjunto dos seus aparelhos Ainda para mais um ginasta que já conseguiu lugar noutras finais Ele está aqui mesmo à nossa frente E a imagem também não engana Esta face diz quase tudo Pode haver alimentar Se vamos tentar perceber através da repetição Não é esta a imagem Não são... Ao contrário do que possa parecer Não são imagens muito normais na ginástica Porque os ginastas conseguem normalmente controlar muito bem Tudo aquilo que fazem Não vêm para a competição A experimentar coisas Sem terem o domínio prévio Mas às vezes estas coisas acontecem E quando acontecem Podem provocar danos À Lima À Lima À Lima Com toda a certeza Não são imagens muito guta